Bom dia gente, vou mostrar pra vocês hoje aqui um plantio de banana, já pedi licença pro proprietário, que o plantio não é meu né, então tem que pedir licença pro proprietário pra filmar e pra poder publicar, então é isso aí gente, hoje aqui ó, a plantação que vocês estão vendo aqui é uma plantação da variedade pão, banana pão, que temos outras variedades aí que eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é um plantio novo gente, não tá produzindo ainda, mas é, tá começando a produzir agora, já tô vendo alguns cachos ali, mas vou mostrar de perto pra vocês, e ó gente, esse cara aqui ele produz em alta escala, é produção pra mandar pro CEAS, é produção pra vender pra mercado, as caixas já tá tudo aqui ó, de acordo ele vai, ele vai colhendo, ele já vai mandando, ele já tem os compradores certos, que compram as suas bananas, e tá aqui ó, o lote de caixa, mostra o outro lote de caixa aí ó, aqui vai pra São Paulo, pra Rio de Janeiro, vai pra tudo quanto é lugar, pra Bahia, aonde pedir ele manda banana, entendeu? vamos mostrar aqui, então gente, esse, 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 essa plantaçãozinha de banana aqui, esse lá de cá, tem poucos tempos que foi plantado, tem média de, de seis a oito meses, né, que ela começa a produzir de verdade mesmo dos dez meses em diante, mas essa daqui já tá produzindo, tem até alguma variedade aqui de, alguns chamam essa banana aqui, depende da região, chama banana pão, chama banana pão, chama banana da terra, mas eu, lá no, no, da onde eu vim, que é do Piauí, chamavam banana da terra, só que aqui já mudam o nome, nós estamos aqui em Piedade, no estado de São Paulo, chama banana da terra, não, banana banana pão, no caso, né, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o sol tá, tá atrapalhando um pouco, mas aqui ó, ela já começou a produzir aqui ó, ela não dá tantas pencas na, na, ela não dá muita, muitas pencas no mesmo caixa, ó, essa daqui só deu dois, mas ó, eu vou mostrar do outro lado aqui pra vocês, vou ver se eu pego todo o ângulo aqui do, do bananal, ó, vou pegar uma parte aqui na sombra gente, porque o sol tá, tá me complicando minha vida aqui, ó, ó gente, esse, esse verdão que vocês estão vendo lá pra baixo, tudo é banana também, só que que acontece, essa parte aqui que vocês estão vendo, é a planta, é a, é o plantio de banana pão, e aquela parte que vocês estão vendo mais amarelada lá embaixo, é, é o nanicão, só que tem uma, uma diferença aqui entre as duas variedades, gente, porque a banana pão, ela não sofre com a geada gente, agora aqui é época de frio, aqui ó, vocês podem ver que a banana pão ó, como que tá bem verdinha ó, tem algumas palhas amarelas, mas isso aí é natural dela mesmo, ela não sofre com a geada, agora a banana nanica já sofre mais, eu vou mostrar pra vocês lá, como que tá lá, vamos pra lá, mandar um abraço aí pra todos os inscritos já do canal, mandar um abraço pras pessoas que estão chegando no canal aí, que estão se inscrevendo, pras pessoas que estão visualizando os vídeos, tá bom, ó gente, vou mostrar aqui mais desse lado de cá, que dá pra ver, tá dando pra ver melhor, ó, esse plantio aqui tem média de oito meses, de seis a oito meses, segundo o seu Sebastião, que é o proprietário aqui, agora vamos lá pro outro lado, vou mostrar pra vocês ali umas bananas que já tá quase no ponto de colheita, aqui tem bastante, esse sítio dele aqui tem bastante, tem bastante variedade de planta, mas hoje como nós estamos falando de banana, vou mostrar só as bananas, as bananeiras e vou pedir licença a ele pra depois eu fazer outro vídeo aqui, porque tem pé de manga, tem pé de abacate, tem um monte de pé de fruto aqui, ó gente, saindo daqui da banana pão, ó, saindo aqui da banana pão, agora nós vamos entrar no, no Nanicão, conhecido aqui no estado de São Paulo, ali gente, ó, ó lá, ali a rodovia, ó, onde passa, onde vai pra São Paulo, vai pra Piedade, pra minha esquerda, vai pra, volta pra São Paulo, vai pra Votorantim, Sorocaba, ó, e a plantação dele aqui tá bom, num lugar bom, porque tem saída pra tudo quanto é lado, ó, vamos mostrar aqui, ó, aqui gente, ó, ó, tá pegando bem aí, ó, essa banana aqui gente, tá quase no ponto de colher, ó, daqui mais uns, acho que mais uns 30 dias, ó, de 30 a 45 dias, de 30 a 40 aqui, ó, daqui já vai tá pronta pra colher, o que que acontece, aqui gente, a cova, segundo o seu Sebastião, foi plantar, foi feito no trator, foi feito uma cova de 60 por 60, ela dá 60 de largura por 60 de fundura, aí é feita a adubação aqui, é adubação orgânica também, por exemplo, ele é, procura estercar mais com esterco orgânico, é esterco de galinha, esterco de curral, e assim vai, não coloca muito químico aqui não, vou mostrar mais pra dentro lá pra vocês verem o caixa de banana bonito que tem lá, vamos aqui, vamos pra cá, ó gente, aqui ó, essa palhada que o seu Sebastião deixa aqui, o que acontece, essa palhada que ele faz essa desfolha aqui das, das bananeiras, ele deixa tudo aqui no chão, esse aqui, vira tudo um adubo orgânico depois, essa palhada, essas folhas da bananeira, se decompõem e vai virar tudo uma, vai virar tudo uma adubação orgânica aqui pra, tá servindo de alimentação ó lá gente, vou mostrar pra vocês aqui mais pra frente aqui ó, vocês estão escutando esse barulhão aí gente, é dos carros que tá passando na rodovia aqui, é do lado da rodovia aqui esses, ó, vamos mostrar aqui ó, ó gente, esse pequeno caixa de banana aqui ó, pequeno caixa de banana aqui tá no ponto de corte já ó, olha que maravilha, tem caixa de banana em tudo quanto é tamanho, ó, olha que beleza, ó gente, tamanho dos cachos, tem caixa de banana pronto pra colher, pronto pra, olha lá, olha aquele lá gente, que bonito, ó, esse aqui tá no ponto de colher ó, só do lado dele aqui ó, já tem outro bem novinho aqui ó, acabou de, de sair a florada ó lá, caixa de banana tudo quanto é tipo ó, só lembrando gente, que aqui época de, época de seca, o seu Sebastião faz uma irrigação aqui ó, se você observar tem um, um tubo aqui embaixo ó, na época da seca, época que não tá chovendo, é irrigado esse banana aqui ó, aí ó, as pessoas aqui, então é época de seca que não tá chovendo ele dá uma molhada uma vez por semana aqui tá bom, ó, vou mostrar uma pra vocês ali caramba que tá escuro ó, mas aqui dá pra, dá pra pegar ó gente, mais um cacho de banana aqui ó, no ponto de colher ó, tem outro ali do lado ó, sem, acabou de soltar o cacho assim vai, aqui tem banana pra todos os, pra todos os gostos, ó lá ó, olha o que é caixa de banana que tem aqui ali ó, todo lado que você se vira tem banana ó, ó, olha esse aqui que bonito Aqui gente já tem uns cachos de banana mais graúdo Porque como ele não põe adubação química Para produzir tudo do mesmo tipo Onde pega a terra mais forte Olha o tamanho desse cacho de banana No ponto de corte Aqui mais um que está novinho ainda Acabou de sair a florada É que agora gente as bananas não estão tão bonitas Porque é época de inverno aqui É frio, é época de frio Mas olha o tamanho desse cacho de banana Isso aqui mais uns 15 dias já dá corte Ela não pode, como é banana para ir para os mercados Ela não pode engrossar muito Ela tem que ter um certo calibre Para não ficar aquela banana muito grossa Essa daqui já está no jeito Vamos mostrar para ela aí Vou mostrar para vocês gente Mais uma moitinha de banana pão que tem aqui Para vocês verem um cacho também Olha o que tem que estar Vem aqui Quero mostrar esse cacho de banana pão que tem aqui Que está bem bonito Vou dar para a mão de ver aqui Dá para pegar bem um pouco Olha lá gente Mais um cacho de banana pão aqui Aquelas bananeiras que eu acabei de mostrar para vocês lá Mais para trás É dessa mesma aqui Banana pão Olha o tanto de penca que deu no mesmo cacho Essa aqui está novinha ainda Ela engrossa Ela fica uma banana bem robusta E vocês podem ver que ela não sofre com a geada Com a geada que dá para cá Com o inverno Porque é muito Fica Porque aquela outra lá que eu mostrei para vocês Ela sofre mais com o tempo frio Essa daqui já não sente tanto Porque ela está verdinha igual Está natural Está bom gente Aquele abraço para todos os inscritos aí Deixa aquele like Quem gostar do vídeo Se inscreva no canal E mandar um abraço Mandar um abraço para todos os inscritos Mandar um abraço para a dona Jaidete Que está sempre comentando aí nos vídeos Aquele abraço viu dona Jaidete Do Cláudio Silva Pode comentar nesse vídeo também O que você achou Tá bom Pode dizer aí onde eu preciso melhorar nos vídeos aí Estamos juntos Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau